Hoje nós vamos ensinar uma receita de pão, sim, o pão do reino dos céus. Vocês hoje vão comer o pão que o padre amassou. Queridos amigos, Salve Maria! Um programa completamente diferente de hoje, a homilia de hoje, o comentário do Evangelho, a reflexão, vai ser uma receita, literalmente uma receita de pão. Primeiro, o nome do pão, o pão do reino dos céus, dos ingredientes. Antes de dar os ingredientes, eu quero ensinar duas formas de fazer fermento. A primeira, o levain, que é o fermento natural, uma receita bem particular. Você vai encontrar várias aí pela internet, etc. Mas essa aqui consiste no seguinte, os ingredientes. Uma garrafinha de lactobacilo, seis colheres de farinha, uma colher de mel preferencialmente, ou pode ser açúcar, uma colher de sopa e uma colher de aceto balsâmico. Mistura aquilo dali e tem que ficar com a consistência de um mingauzinho. Cobre com um pano e depois guarda para o dia seguinte, no lugar escuro. No dia seguinte, segundo dia, acrescenta seis colheres de água, seis colheres de farinha de trigo. Mistura, cobre e guarda para o terceiro dia. No terceiro dia, a mesma coisa. Seis colheres de farinha, seis colheres de água, seis colheres de sopa. E assim vai o quarto dia. Lá para o quarto, quinto dia, já está perfeitamente pronto para ser utilizado. Toma-se aquela quantidade, vai ver o peso que tem e já se pode misturar com a farinha de trigo para justamente fazer o pão. Agora, a receita de hoje vai ser um pouco mais simples, porque o levão vai ser feito no próprio dia, com uma espécie de esponja. Anote aí os ingredientes. Um quilo de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 25 gramas de sal, uma colher rasa de aceto balsâmico e uma colher rasa de açúcar. E depois a água vai misturando aos poucos até ficar com uma consistência de mingau. Feito isto, cobre-se e deixe descansando durante 30 minutos. Na segunda fase, mistura dos elementos secos. A farinha de trigo, 750 gramas, aquele que foi separado das três poções de 250, que dá 750. O sal e em seguida mistura e depois vai se colocar o levão, que o fermento já está fermentado, já não. E vai misturando e vai colocando água aos pouquinhos, amassando até que ele tome uma consistência agradável, amassando, amassando. E aí deixa descansar por pelo menos uma hora. Depois faz as partes, molda e vai se levar para o forno, 200 graus mais ou menos. Antes de entrar no forno, borrifar com água, para justamente formar aquela casquinha. Lembre-se antes de entrar para o forno, cortar em cruz, borrifar com água. Forno, 200 graus, 10 graus. Mais ou menos uns 20 minutos, vai depender um pouco, fica olhando. O pão já vai estar pronto. Tira, não corte logo. Em seguida descansa por mais 30 minutos e já pode ser comido. Valeu a pena o sacrifício, porque é muito saboroso. Agora, qual é a lição que nós vamos tirar? A lição do Evangelho. Diz o Evangelho de hoje. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três poções de farinha. O reino dos céus é como o fermento que alguém mistura três poções de farinha até que tudo fique fermentado. O que significa isso? O fermento, ele tem uma propriedade de ao estar escondido dentro da massa, ele não desaparece. Ele transfere para a massa as suas propriedades e assim a massa inteira cresce. E nosso Senhor compara isso ao reino dos céus. Esta receita de pão, será que nosso Senhor não terá visto nossa senhora fazendo em casa, na casa de Nazaré? E tendo observado esta receita quantas vezes repetida, porque é uma cena de vida doméstica. Uma poção de fermento para três poções de farinha. Tudo misturado, leveda, cresce e vai depois para o forno. Quando ele inicia sua vida pública, ele utiliza dessas imagens que ele foi justamente observando, dessas cenas que ele foi observando ao longo de sua vida, inclusive na vida doméstica, para ensinar a cada um de nós uma realidade superior. O reino dos céus é como alguém que toma uma porção de fermento e mistura com três poções de farinha até que tudo fique fermentado. O fermento é a força do Espírito Santo, que ao se misturar com a farinha, não desaparece, mas transfere para a farinha, melhor, comunica para a farinha a sua própria força. E toda a farinha fica tomada pela mesma força do Espírito Santo. Assim devemos ser cada um de nós, em casa, no ambiente de trabalho, na escola, na rua. Não podemos perder uma oportunidade para fermentar a massa, para fazer bem para o próximo, porque do contrário, o fermento apodrece e não serve para nada. Por outro lado, quantas e quantas vezes a nossa presença no meio de outros faz também crescer, faz comunicar não a força do Espírito Santo, mas faz comunicar o mau exemplo, o mau fermento, um fermento que não pode existir na nossa vida, porque nós somos chamados a sermos mensageiros do reino dos céus. Mais do que mensageiros, segundo o Evangelho de hoje, nós devemos antecipar esse reino, comunicar esse reino, fazer penetrar esse reino nas almas dos outros com os quais nos comunicamos, através do nosso exemplo, através da nossa presença. Enfim, uma lição diferente, uma coisa é certa, o pão ficou bem gostoso, mas eu lhes garanto que melhor do que o pão feito hoje na cozinha, é você ser verdadeiro fermento para a vida de todos aqueles com os quais você convive. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal,